Música Pelo visto a festa hoje vai ser top Ah, vai sim Olha a hora O Dereck tá super atrasado A gente tá aqui já esperando Será que ele não tem consciência? A gente tá aqui no meio da rua Já tem tempo que a gente tá aqui Eu acho que ele tá na casa do irmão D no salão Provavelmente, né? Sim O que ele não saiba disso? Ei, gente Oi, Marcos Oi, Marcos Como é que tá? Tudo bem, caralho Você viu pra onde? A gente tá indo pra festa Estamos só esperando o Dereck Já tem tempo que ele tá atrasado Mas ele tá muito atrasado Vamos com a gente Isso é legal Não jogou nada desse jeito? Bora Tem nada não Tem nada a ver Agora sim, tô sujo? Nossa, vai lavar o rosto É porque a gente tá em cima da hora já Só jogou nada, mano Vamos, vamos se divertir Tá aqui cansado Você vai se divertir um pouco Pra essa festinha A gente tá esperando o Dereck chegar com o carro Ah, o Dereck É, você tá vindo por aí já Rapidão Vamos não, assim Não, calma, calma Fica tudo no meu critério Eu vou Pega uma roupa Trago com você Tá tudo certo Ele e você vai com a gente Se divertir Porque hoje a gente vai se divertir Porque a gente precisa, né? Como todo mundo E você nunca mais se divertiu com a gente Só trabalhando Só trabalhando Só trabalha Só trabalha Tem que entender que a vida não é só em trabalhar Tem que se divertir também, né, cara? É verdade A boa do E.O.P.A.M.A.M.A.M.E. Pra avisar ela, querido, né? É melhor, né? Obrigado Ai, ai, ai Deu Dereck Se eu puder ver meus sonhos Não fazer as coisas Não posso fazer nada Para fazer uma vida Não me engano Não me engano Não me engano Não me engano Olá, Dereck Esse aqui é o Marcos, nosso amigo A gente tava conversando aqui No nosso último ano E a gente tá levando ele Pra gente tá se divertindo Tá de brincadeira comigo, né? Não Tem brincadeira? Vai lavar ele com a gente Ah, eu ia ter trollagem, né? Não tô entendendo onde você quer chegar com isso Você quer que eu leve ele E qual o problema? Meu amigo Olha o jeito dele Você é um morador de rua, hein? Sou trabalhador Não Trabalhador Nossa, fala sério Ele é mecânico Dereck, tu lembra de onde tu veio Tu lembra de quem tu era no passado Hoje, porque tu tem um carro Tu se sente superior a ele Porque ele tá melado de graxa Lembra de onde tu veio Lembra de quem tu era no teu passado Hoje, tu tenta humilhar alguém Porque ele tá sujo de graxa Mas lembra que tu já passou fome Hoje tu tem um carro Mas amanhã tu pode não ter mais Então para de ser soberbo Que isso não vai te levar pra lugar nenhum Mas Márcio Ele todo sujo Meu carro tá limpinho Você me envergonha Você me envergonha Você me envergonha Eu achei que você era meu amigo Eu achei que eu tinha alguém Que pudesse contar Mas se você acha que um carro Não, mano Deixa o pé Não, ele tá errado Você é nosso amigo E se você não for A gente não vai Ah, é brincadeira isso Cara, fala o seguinte Você trabalha com o que mesmo? Pra não mexer nas suas motos Você tem um carro Mas você não tem coração Você é uma pessoa baixa Que a partir de hoje Eu não quero você no meu ciclo de amizade Pega o seu carro E seja amigo dele Porque a partir de hoje A gente não quer você ao nosso lado A gente vai de pé A gente chama o Uber Mas com você A gente não quer nem conversar mais Não, deixa eu entender bem Você quer trocar a minha amizade Por a amizade dele Um cara todo sujo Que não tem nada a te oferecer Você não merece a nossa amizade Ele tem Ele tem um coração Ele é humilde Ele é simples E você não sabe o que é isso Se você acha que o seu carro É algo que é superior à amizade Então fique com ele Vamos embora A gente não precisa passar por isso não Jayce Para com isso, Jayce Jayce, não dê valor Jayce, nada, tá bom? Marco Se você é nosso amigo E se não dá pra você ir A gente não vai Ele fique com o carro dele Ele pode entender Quando ele morrer Ele leva o carro dele com ele Vamos embora, Marcos Vamos embora, Marcos Tenhão, tenhão Tá bom, então Vamos a pés mesmo Sai de aí Eu não gosto de pessoas Sujas Pobres Que não tem nada pra me oferecer Não Eles estão errados Eu estou certo Ok? Fique Oxi Você não quer pegar o meu carro? O que aconteceu? O que aconteceu? Não existe isso Não existe Só pode ser brincadeira Ou piada Oxi Como eu vou fazer pra ir pra casa? Vocês viram como ele é soberbo? Você acha superior por conta de um carro? Márcio Eu esperava mais dele Ele puse no carro Ah, deixa ele se virar Ele que se vire Ele não é tão soberbo Deixa ele Ele não é tão rico Deu jeito Aconteceu pule O carro não quer pegar? Problema dele Se quiser lá olhar Pode ir É, mas vá só Porque eu não vou Vou não Sinto muito Você nem aí Eu vou Eu vou Sim, Dudu O que está acontecendo aí? Você de novo aqui, cara? Posso lhe ajudar alguma coisa? Pode não, cara Sou meu carro, mano Vamos dar uma olhadinha? O garoto pegar de repente Vamos dar uma olhadinha? Fica à vontade aí Parou de repente, mano Ele é o piscina Doutor, posso? Fica à vontade Não vai pegar nada não, mano Oxe, não vai pegar não, mano O carro vai pegar não Cara, pegou, irmão O encaixe do relé estava afogado O encaixe do relé, mano? Sim, doutor Cara, muito obrigado, irmão O que é isso, doutor? Muito obrigado Quanto é que eu te devo? Não, não, doutor Ô, meu irmão Eu te tratei mal naquela hora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, ele consertou o meu carro, mano Olha, e aí, Marcos, vamos embora? Você estava certo, Márcio? Mais uma vez, mano Ele consertou o meu carro Que isso sirva, Dereck Pra você entender Que aqui na Terra A gente não tem que humilhar ninguém A gente precisa um dos outros E temos que se unir Nos ajudar Você é muito soberbo Você é muito mesquinho E a pessoa que você humilhou A pessoa que você rebaixou Hoje foi quem te ajudou Porque se não fosse ele hoje No feriado, no domingo Você ia ficar aqui Vamos embora Porque pessoas como você Tem que ficar sozinha Márcio, não, eu insisto Me solte Vamos com a gente Não, não, não Não, obrigado Tudo bem, tudo bem Tá tudo bem Pra você entender Que um carro não vale mais que pessoas Nós somos pessoas Somos corações E você deu valor a um carro E agora você está abraçando ele Mas agora há pouco Você estava humilhando Porque ele estava sujo Mano, vamos com a gente, mano Eu levo vocês Peço perdão, me perdoa, mano Não, não, meu Deus Eu errei Olha, a gente perdoa Mas isso sirva de lição, tá bom? Vamos, vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos, vamos, vamos Vamos Pessoal, chega, tá bom Chega Gente, vamos Sabe, vagabundo Tchau daqui Vamos Eu esqueci Pegu Tchau Tchau Tchau